Oi, meu nome é Luiz Marcos. Eu gosto de goiaba. Eu quero encontrar uma árvore com frutas. Só tenho um problema. Eu não enxergo muito bem, mas o meu olfato sente tudo. Eu tenho garras afiadas, parecendo patas de galinha. Eu tenho poder de Aquaman. Eu fico muito tempo embaixo da água. Eu amo Teresão. Eu amo Teresão.